A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, por maioria dos votos, estabeleceu em recurso repetitivo o reconhecimento da competência do DENIT para aplicar multas de trânsito em estradas e rodovias federais. O entendimento dos ministros sobre o assunto foi definido depois da análise de recursos especiais de dois motoristas. Eles pediam a anulação de multas por excesso de velocidade aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, em rodovias federais no Rio Grande do Sul. O caso chegou ao STJ depois que o TRF da quarta região manteve a sentença que anulou as multas com o argumento de incompetência do órgão para aplicação da pena. Ao analisar o caso, a relatora ministra Assuzete Magalhães afirmou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o DENIT tem sim competência para fiscalizar o trânsito de rodovias federais e que pode aplicar penalidade de advertência, multas e medidas administrativas cabíveis. A ministra afirmou ainda que esse trabalho deve ser feito em conjunto com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal para assegurar o exercício do direito social à segurança, conforme prevê a Constituição Federal. Por maioria dos votos, os ministros seguiram a relatora. O entendimento agora passa a orientar outras 1.936 ações semelhantes nas instâncias ordinárias que aguardam a conclusão desse julgamento no STJ. Legenda Adriana Zanotto